Minhas pontas estão ridículas, eu vou cortar esse cabelo. Não, não corta! Recupera, amiga! Oi, hoje eu não assisto até cabelo de novo. Eu amo falar sobre cabelo, eu sei que vocês amam saber sobre cabelo. E eu ouvi falar da hidratação do século. Eu sei que pra algumas pessoas ela não é nova, ela não é novidade, porque é um negócio muito antigo, mas pra mim é novidade. Eu nunca tinha feito, eu roubei a ideia da minha irmã, que faz toda semana essa hidratação. Eu resolvi testar, eu simplesmente amei. Foi o que recuperou as minhas pontas e, gente, realmente recuperou. Eu, desde que eu descolorei o cabelo, comecei a ficar mais loura, as minhas pontas estavam tipo, sabe, esturricadas assim, tipo, péssimas. E eu fiz o cronograma Lola, que eu vou falar sobre ele em outro vídeo. Eu fiz vários tipos de hidratação e nem, assim, sabe, realmente recuperou o meu cabelo. E aí eu fiz essa hidratação de maisena. A minha irmã deu a receita, estava em casa sem fazer nada, falei, ah, vou testar. Testei, gravei tudo e eu quero dizer que ela é simplesmente incrível. Ela salvou as minhas pontas. As minhas pontas estavam realmente muito danificadas. E não que elas ainda não estejam, elas ainda estão bastante. Mas, gente, melhorou, assim, 80%. E eu pretendo fazer de novo, só fiz uma vez. Não pode fazer sempre pro cabelo não ficar oleoso, né? Mas eu pretendo fazer de 15 em 15. Já passou 15. Eu pretendo fazer na semana que vem de novo. Mas, assim, gente, o resultado que a hidratação de maisena deu no meu cabelo foi sensacional. Eu precisava gravar vídeo e contar pra vocês. Então, eu gravei o passo a passo. Gravei a receita, porque deu uma receita pra fazer. Porque, com certeza, as pessoas que não conhecem devem estar se perguntando. Como assim hidratação de maisena, né? Tipo, tá louca, tá pirando. Não, gente, realmente funciona e realmente eu amei. E eu vou contar tudo pra vocês. Eu tenho certeza que vocês também vão amar, tá bom? Então, se vocês quiserem saber como faz hidratação de cabelo com maisena, é só continuar assistindo o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.